Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô aqui com uma lombriga Mas uma lombriga que tá querendo mandar nas outras Porque tem trezentas em portadela E a barriga tá assim, ó, remexida de lombriga Eu não ia mais fazer vídeo experimentando as coisas Mas já que tá cheio de as coisas de comer aqui, fubá do céu Não tem como falar que eu não vou experimentar Eu vou ter que experimentar porque tá juntando água na minha boca E eu sei que vocês estão curiosos também Então é o destino da gente experimentar, né? Cada coisa gostosa que vocês viram no vídeo E eu brindo as coisas, se vocês não viram, vocês vão olhar nos vídeos E veio um monte de coisa de comer, gente Praticamente uma cesta básica E eu vim aqui experimentar junto com vocês Mas eu só vou experimentar as coisas que eu nunca comi As coisas que é mais curiosa, né? Pra gente poder experimentar e ver que sabor que tem Tá curioso, fubá do céu? Você tá com medo de pegar uma carreta de lombriga? Pois eu quero que você pegue Pra vocês ficarem no lombriguento que nem eu Mas é muito importante que vocês estejam inscritos no canal, fubá do céu Eu gosto tanto quando vocês se inscrevem Eu tô sentindo aqui, ó, no fundo do zóio Que eu tô vendo que tá fartando, gente Se inscreva, fubá do céu Quem já tá inscrito, muito obrigado Aperte o sininho pro YouTube saber que você gosta E o YouTube vai mandar uma notificação pra você Aperte o joinha também pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo E vamos experimentar as coisas agora, fubá O primeiro que eu vou experimentar, fubá, é esse daqui, ó É um salgadinho de torresmo Com sabor de costela com limão Pode só de falar, agou a minha boca Deixa eu abrir aqui Hum, que cheiro gostoso Meu Deus do céu, o cheiro que vocês vê Um cheiro delicioso Mas vamos ver se ele é gostoso, né? Ó, peguei uma aqui Meu Deus, que delícia Olha o baconzinho Chega a chorar sangue de inveja Bem brocantinho, fubá E você sente o sabor do limão Da costela, eu não sei, não Parece sabor de miojo com limão Mas é uma delícia, fubá do céu Vocês vão adorar vocês comerem isso daqui Você pega mais um só pra não dizer, hein? Veio também aqui Três potinhos de castanha Ai, eu quero saber que sabor tem essa castanha Mas não fala castanha do que que é Mas eu vou comer do meu jeito Ah não, olha aí, eu falo a dor aqui Tá escrito, ó Amêndoa sem casca As outras não falam Deixa eu experimentar aqui Ó, é uma sementinha assim, ó Me senti um esquilo agora Mas vamos ver que sabor que tem Hum, que gostoso Essa daqui é louco de gostosa Tem essa aqui também, fubá Essa aqui parece castanha do Pará Vocês gostam de castanha do Pará? Deixa eu ver se consigo abrir Ai, não abre, senhor Ai, abriu Ó que bonita Tudo franzido Deixa eu ver Hum, louco de gostosa isso aqui também A mãe adora castanha Essa lá vem, essa daqui ela lembra até o pote Essa primeira é mais docinha que essa outra Agora tem essa aqui grandona Que faz hora que eu tô olhando nela E deixei por último, né? Olha o tamanho da castanha, fubá do céu Parece um tente de boi Deixa eu ver aqui Hum, louco de gostoso também A que eu mais gostei é essa daqui, ó Não sei porquê Acho que ela é mais docinha Mas as três são uma delícia Olha esse daqui, ó Rosquinha Santa Clara Vamos experimentar pra ver Ai, tem cheiro daqueles bolos bem gostosos E ela é bem durinha Deixa eu experimentar Que gostoso Derrete na boca, fubá do céu E esse açuquinha em volta aqui ainda Hum, olha Esse aqui com a xicrinha de café Não precisa de mais nada É só sentar, comer e falar mais da vida dos outros Agora tem esse chocolatinho aqui, ó Eu já experimentei um no vídeo E abri nas coisas que vocês viram Que eu não aguentei minha lobriga, né? Mas eu experimentei o de conhaque Ainda tem aqui o de cereja e o de amarula Ou eu experimentei o de amarula Eu não lembro Mas eu vou pegar esse daqui O de cereja agora Ou garrafinha gostosa, viu? Depois a gente vira bebê Eu não sabe por que Ó, abri aqui já Hum, que chocolate gostoso, fubá Olha, tem uma cereja aqui dentro Não é cereja não, é um cardinho de cereja Que delícia Ai, que chocolate maravilhoso, meu Deus Hum, isso aqui é até um pecado É gostoso demais Aí eles vão até comer inteiro Veio esse potinho aqui, ó De brownie Eu nunca comi brownie, gente do céu Curiosíssimo pra comer A gente só vê na televisão essas coisas, né? Deixa eu abrir aqui Ai, coceira no nariz, meu Deus Dizem que é sorte, né? Tomara que seja Ai, tem um monte de browninho aqui dentro, ó Deixa eu pegar um aqui pra eles ver O potinho já fica pra guardar as coisas depois, né? Caso de pobre é assim Ó, veio um monte de browninho dentro Então deixa eu pegar aqui Vou abrir ele Ai, tem vários sabores Esse aqui é de avelã Esse aqui é de chocolate Ai, eu caçando mais sabor Não tem, não Só a minha, né? Vou abrir esse, Fubá Olha só que bonito Olha, parece um bolinho É um bolinho, eu acho, né? Deixa eu experimentar, então Hum, que gostoso Sabe o que parece, Fubá? Quando a gente faz aqueles bolos de caixinha Que não crescem E daí a gente é teimoso A gente recheia mesmo assim Parece isso Hum, que gostoso Chocolate puríssimo Esse que eu tô experimentando É de avelã E tem umas castanhas por dentro ainda Olha, esse tá aqui também com gola de café Vai que vai, Fubá Hum, que delícia Tem esse bis de Oreo aqui Eu não lembro se eu já experimentei bis de Oreo, gente Mas não seja por isso, né? Já que tamo aqui, vamos comer um Ai, ele é azul clarinho, ó O meu sabor que tem Deixa eu abrir Ai, cheiro de bis é uma delícia, né? Sabe o que é gostoso, Fubá? Você pegar o bis, colocar dentro do freezer E deixar congelar A hora que você vai comer Fubá do céu Se não quebrar seus dedos Não, mentira Fica uma delícia Fica bem crocante Mas vamos experimentar isso daqui Hum, que delícia Fubá do céu Esse é melhor que o bis preto Aquele comunzinho que a gente tá acostumado Quer dizer, tá acostumado quem tem dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro Eu como lá de vez em quando É uma delícia isso aqui também Junto com esses bis Veio esse bis aqui De amendoim Ai, tudo que é de amendoim é gostoso, né? Não é possível a coisa de amendoim ser ruim Deixa eu abrir aqui também Ai, que bonito Deixa eu mostrar pra vocês Veio cheio de super-herói aqui Vocês conseguem ver? Eu não sei quem são Parece um X-Men diferente Eu vou pegar essa daqui Dessa mulher com fogo aqui Ó, ele é moreninho também Igual os outros Mas a parte boa Vou ver se é gostoso Hum, que delícia Que gostoso, Fubá Ele não é tão doce Hum, já quero pra minha vida É gostoso demais Agora tem um pacotinho de cookie E aqueles biscoitinhos que a gente vê nos filmes, né? Que a mãe das crianças faz Deixa eu abrir aqui Olha lá, tem um monte de bolachinha de cookie aqui Vou catar uma Ai, catar aqui tá inteira, né? Imagina catar um cookie moído pra comer aqui Vocês Olha que belezinha Deixa eu ver o sabor Hum, que gostoso também Esse com outro golinho de café vai Meu Deus do céu, haja café, né? Mas o café deixa tudo gostoso Hum, apesar que eu bebo mais chá do que café, Fubá Mas tem coisa que combina com café Ai, que delícia, meu Deus do céu Eu não sei qual que é o escolho de gostoso Hum Agora eu vou experimentar os palitinhos de chocolate Olha, tá escrito em outro país Em outro país não Em outra língua Palilho de galetita Com cobertura, simil, chocolate com leite Entendimos tudo, né? Nós estamos tudo vivido, viajado, estudado Formado e pós-graduado em as coisas Vem cheio aqui, tá vendo? É uma bandeja lotada É o tipo de coisa que você tem que esconder da visita Olha que ela chega Vou pegar uma aqui Aí veio o Felipe grudado, Fubá Ai, que experimentar Olha que bonitinho Hum Adivinha com o que que vai bem isso aqui? É com café mesmo Ai, que delícia Mas eu tô experimentando as coisas aqui E tô bebendo água Que é pra tirar o sabor da boca E poder experimentar o outro pra contar o sabor pra vocês Esse palitinho aqui, ele é bem crocantinho E por dentro parece uma... Uma bolacha Vou continuar Agora tem um pão de mel Ai, que delícia Esse aqui eu acho que eu já comi Mas não custa comer de novo, né? Essas coisas é louco de gostoso Ó, dentro da caixa aqui, ó Vem um monte Então eu vou pegar uma aqui só Um monte separado Eu gosto das coisas que vem tudo separado Mais organizado, né? Então a lombriga da gente via as outras E quer comer tudo Deixa eu abrir aqui Ai, o cheiro é maravilhoso, meu Deus do céu O cheiro de pão de mel mesmo Ó, ele é uma... Uma... Que que é isso? Uma estrela de ninja, assim, de jiraya Mas vamos ver se o gosto é gostoso Hum... Parece que eu tô mordendo uma nuvem de macio Que pão de mel gostoso, fubá do céu Cheiro maravilhoso Cheiro de zezé Hum... Meu Deus do céu, só as coisas gostosas Ah, e agora esse mirabel de limão Aqui eu tava aguardando pra depois Porque eu gosto tanto de mirabel E eu gosto de limão Vamos ver se esse é gostoso Tá escrito aqui que ele é mais crocante Quer dizer que já houve um macio, né? Mirabel tem que ser crocante Mirabel também eu gosto de deixar no freezer Ficou uma delícia Vocês comem geralmente mirabel de dois Assim ou de um em um? Eu pego um Abro assim, ó Reparto Quando eles repartem, né? Bom, quando repartem Eu reparto Quando reparto eu como assim, meu Hum... Que gostoso Esse aqui com refrigerante Com café também é mais bom, gente Mas com refrigerante Hum... Delicioso Ai, tem esse chocolate amargo aqui Ai, chocolate amargo Vocês sabem que eu já experimentei, né? Que chocolate amargo é o meu preferido Mas, fubá do céu Eu não vou aguentar de vontade Chocolate amargo é muito gostoso Vou pegar só uma pedrinha pra não dizer Olha, que bem pretinho Hum... Ai, isso aqui não é chocolate Isso aqui é um delírio Que chocolate gostoso Tá escrito aqui, ó Que é 40% de cacau Já deve dar 38%, né? Que eu comi um pedaço Que delícia mesmo O melhor chocolate do mundo é o amargo E pra terminar, fubá Vou pegar aqui esse panetone Que veio aqui Antes que essa menininha coma o panetone Agora que eu vi que tem um rato junto aqui com ela Ai, que panetone é muito gostoso, né? Já tentei fazer um panetone aqui no canal, fubá do céu Vocês dão uma olhada no vídeo Que talvez vocês gostem Não ficou lá aquele panetone, mas, né? Mas vale você dar uma olhadinha Ó, dentro vem no saquinho Que é pra formiga não comer, né? Deixa eu abrir aqui Ai, que cheiro delicioso de panetone Vocês gostam? Ai, não é panetone Ah, não É mini panetone com gotas de chocolate ao leite Não deve ser chocotone isso? Bom, vamos pegar um pedaço Não importa se é panetone, chocotone Qualquer coisa toni Eu como Ó, vou pegar um pedaço assim Bem maciozinho aqui, ó Ai, fubá do céu Hum, que delícia Com dois dedinhos de café, fubá Ai, que delícia Comer um pedaço pra não dizer Hum, mas que gostoso mesmo Gente, esse aqui dá uma delícia Ó, tá cheio de coisa aqui ainda Mas eu falei pra vocês que eu ia experimentar só o que eu nunca comi E mesmo porque se eu experimentar tudo isso aqui no vídeo Vai dar uma dor de barriga de mim, fubá Que eu vou sair vazando daqui que nem pá Então, não dá pra experimentar tudo Aí já tem doritos aqui Mas eu já comi doritos Tem sonho de valsa Que eu adoro também Adoro esses dois, gente Formei um almoço um junto do outro Mas eu já comi eles Então eu não vou experimentar aqui pra vocês Tem chicrete Tem mais mirabel Ó, e tem bombom Tem bolacha Tem panetone Ai, cheiro de céu Eu adorei tudo que foi enviado Mas dos que eu experimentei O que eu mais gostei O salgado foi esse Salgadinho aqui, ó É uma delícia o sabor E dos doces Meu Deus do céu Um doce mais gostoso que o outro Eu não consigo escolher Eu vou ficar entre a garrafinha Que tem as coisas E o panetone E o fubá do céu Porque os dois eu gostei muito Então eu vou eleger os dois Mas na verdade eu vou eleger todos Porque eu também gostei desse mirabel de minduim E a castanha tá tão deliciosa Ai, fubá Gostei de todos Eu sou aquele tipo de pessoa Que não rejeita as coisas Ai, gente do céu Eu tô com a barriga cheia Deixa eu até beber um balão d'água aqui Vocês gostaram desse vídeo? Gostaram de ver eu experimentando as coisas? Pegaram uma carreta de lombriga? Gente, tem muita coisa aqui Se eu pudesse eu dividir com todos vocês Deixar vocês comerem um pedacinho de cada Porque tá muito gostoso demais mesmo Eu espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês estejam tudo felizes E eu espero, fubá Que o Natal dos seis seja muito feliz Lembra que o Natal feliz Não é o Natal ganhando presente O Natal feliz, fubá É você transformando a sua vida mais feliz E eu acredito que a melhor maneira De você fazer isso De você trazer alegria pra sua vida De você conseguir sorrir É você fazendo as outras pessoas sorrir Lembra que o aniversariante do Natal É o menino Jesus Então você tem que fazer o bem Pro seu semelhante Faça o seu amiguinho sorrir Faça o seu vizinho sorrir Faça alguém da sua família sorrir E com certeza Jesus Vão mandar motivo Pro seu sorrir também, fubá Porque é o que eu sempre falo Eu gosto de vocês tudo sorrindo Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeo pra vocês Aqui do lado tem dois vídeos Dê uma olhada E não me abandone, fubá do céu Porque nós somos assim Juntos, uma milícia Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo E sorria sempre Tchau 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 Tchau